OUVE-ME QUANDO EU CLAMO, Ó DEUS DA MINHA JUSTIÇA NÃO ANGUSTE ME DESTE LARGUEZA TENHA MISERICÓRDIA DE MIM E OUVE A MINHA ORAÇÃO FILHOS DOS HOMENS, ATÉ QUANDO CONVERTEREIS A MINHA GLÓRIA EM INFÂMIA? ATÉ QUANDO AMAREIS A VAIDADE E BUSCAREIS A MENTIRA? SABEI, POIS, QUE O SENHOR SEPAROU PARA SI AQUELE QUE É PIEDOSO O SENHOR OUVIRÁ QUANDO EU CLAMAR A ELE PERTUBAI-VOS E NÃO PEQUEIS FALAIS COM VOSSO CORAÇÃO SOBRE A VOSSA CAMA E CALAI-VOS OFERECEIS SACRIFÍCIO DE JUSTIÇA E CONFIAI NO SENHOR MUITOS DIZEM, QUEM NOS MOSTRARÁ O BEM? SENHOR, EXALTA SOBRE NÓS A LUZ DO TEU ROSTO PUSESTE ALEGRIA NO MEU CORAÇÃO MAIS DO QUE NO TEMPO EM QUE LHES MULTIPLICARAM O TRIGO E O VINHO EM PAZ TAMÉM ME DEITAREI E DORMIREI PORQUE SÓ TU, SENHOR, ME FAZES HABITAR EM SEGURANÇA QUE ASSIM SEJA, GRAÇAS A DEUS E MUITO OBRIGADO, SENHOR MÚSICA 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 MÚSICA